Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver a super obra da ponte de Santa Filomena na divisa dos estados do Maranhão e Piauí. Essa que é mais uma obra do governo Bolsonaro no Nordeste Brasileiro. Então agora vamos ver mais informações nas redes sociais do Ministério da Infraestrutura. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do DENIT, que é um órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, publicou em sua rede social. O DENIT segue em ritmo acelerado nas obras da BR-235, na divisa do Piauí e Maranhão. A estrutura física da ponte está sendo finalizada. A autarquia executa os guarda-rodas e guarda-corpos da pista e da ponte, além do lixamento e pintura da estrutura da obra de arte especial. As equipes do DENIT trabalham na execução de terraplanagem no acesso da ponte entre as estacas 6568 e 6590. executam ainda a construção de um poeiro simples tubular de concreto e um poeiro duplo circular de concreto. No encabeçamento da ponte sobre o rio Panaíba, o DENIT realiza a compactação de solo que formará a base da estrutura. Então agora vamos ver como que está ficando a obra, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí